O que é o sucesso? O que é o sucesso? O que é o sucesso? Esses robôs que eu quero lhe comentar Uma Ducati amarela passa na favela Papo de olhares pro boto Na garota uma donzela que ganha o boto De qualquer um vagabundo Posso ser nada pra boto Mas para muitos Tô pelo topo firmão Humildade vem de ver Isso é fato Cadê? Você é louco? Vou mandar isso aí, Fábio Porque ele quer uma foto Vou mandar ele agora Ele vai mandar aqui Isso é louco, isso é relinquedo Pra mim Aí dá um salve na foto aí já Salve, salve Só manda no seu WhatsApp Vou chamar agora Tchau 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 Tchau